Música Salve galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal E dessa vez eu to aqui pra trazer pra vocês mais um episódio de Factions aqui né Factions PE galera E cara, vocês estão curtindo demais essa série aqui no canal Então eu quero pedir pra vocês de começo do vídeo Se você não for inscrito, clica no botão de se inscrever Ativa o sininho aí pra você receber tudo, ok? E pra ajudar a série, pra apoiar pra quem realmente gosta da série Deixa o like Quem não gostar, simplesmente deixa o like também que vai tá ajudando, ok? Então hoje a gente vai tá abrindo umas caixas misteriosas aqui, ok? Eu tenho, é... eu posso abrir aqui 10 vezes as caixas misteriosas E pra quem não sabe como funciona essa caixa misteriosa É basicamente meio que tipo uma lucky block A gente abre e vem itens aleatórios né E espero que a gente... agora eu não sei uma coisa Só não sei se pode vir coisa azar ou sei lá, algo do tipo né Mas a maioria das vezes vem coisas boas mesmo, ok? Então eu agradeço pelo... eu agradeço o Troiper aí O dono do servidor né, pelas penas O IP do servidor vai tá na descrição Que muita gente fica perguntando, então tem a descrição Lembrando que a versão é 0.15.10, ok? Então é isso galera, vamos lá pro vídeo Cara, já clica no gostei e estoura o like aí Porque esse episódio tá muito, muito... é... Vocês podem estar vendo aí um barulho de fundo aí Bem chato, mas eu peço perdão né Porque tá tendo uma construção aqui perto da minha casa Mas enfim galera, vamos lá E a gente vai tá abrindo aí essas caixas misteriosas E vamos ver galera, o que a gente vai conseguir ganhar Agora tem caixa misteriosa 2 e caixa misteriosa 1 Eu não sei qual eu abro, tá cara? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Ok, ó, ganhamos uma calça hein Ganhamos uma calça aqui Vamos ver que calça é galera Vamos ver aqui se aparece aqui Ok, calma aí Calma aí, vamos ver que calça é Se for uma calça boa Proteção 3 É, é, é boa É boa né, beleza Vamos deixar aqui guardado E depois a gente já pega outra Vamos lá ver Deixa eu só testar essa caixa misteriosa 2 pra ver Vamos lá Ok Opa, spawn de zumbi Beleza Bom, a gente conseguiu já um spawn de zumbi aqui Não sei, eu vou abrir a 2 Vamos abrir a 2 mais um aqui Tá, ó Pedona aqui cara É, deixa eu só fazer um bagulho aqui Vamos ver aqui Eu sei, eu tinha crachado aqui o bagulho aqui Mas vamos ver, ó Digamos aqui um P5 galera Um peitoral aqui com P5 É, é bom sim Ok Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou tá guardando logo Eu vou jogar fora aqui Essas merdas aqui Que eu não vou tá necessitando É Pra Pra gente já deixar espaço aqui, né Pra não dar nenhum bug Ou sei lá Algum tipo, né cara Temos mais 7 penas aqui E vamos ver se a gente vai conseguir mais sorte Então rezem por mim aí, velho Na moral Rezem por mim Vamos abrir Eu só não sei se tem diferença Entre essa caixa misteriosa 1 E a caixa misteriosa 2 Mas vamos abrir aleatoriamente Ok Mais um peitoral encantado Vamos ver qual é esse peitoral aqui Proteção 5 também, certo? É, vamos lá Vamos lá, cara A gente já conseguiu duas coisas aqui repetidas Opa Calma aí Calma aí, galera Ganhamos um arco Com força Nossa, mano É bom É bom, hein Só não sei se realmente é bom no Factions, né Porque Na maioria das coisas que eu consigo A galera fala que não é bom no Factions, né Mas Deixa nos comentários Se você entende de Factions Se esse arco aí com O que, né Vamos ver o que tem aqui O força 5, né Deixa nos comentários Pra ver se é bom Esse arco com força 5, né Tá, vamos lá Ok, vamos lá Crashou mais uma vez aqui E 1, 2, 3 E vamos ver se a gente consegue Sorte Diamante 2 diamantes, né Deixa eu ver se foi 2 diamantes É, 32 diamantes, galera Nossa, que sorte É bom Isso é bom Realmente eu posso dizer que isso é bom Eu não sei se é É bom Caraca 32 diamantes é bom, hein Vamos tá jogando esses bagulho fora aqui Ah, ok Deixa eu jogar isso fora aqui E... Ok Cara Vocês podem ver que eu tô ali na Factions Imperial, ok Sem a FAC aí do Ítalo, tá, cara Sim, agora eu tô na FAC aqui do Ítalo Vamos ver novamente o que a gente vai ganhar Mais 30... Nossa, mano GG, cara A gente ganhou mais diamante, velho 64 diamantes a gente já tem aqui Nossa, é muito bom, velho Tijolo do Nether Vamos jogar fora esse aqui Nossa, é muito bom, cara Temos mais duas penas aqui, velho Vamos lá Vamos abrir aqui nessa caixa misteriosa 2 E vamos ver Vamos ver Vai lá, vai lá, cara Não deu Não foi Vamos de novo Não foi por quê, cara Não foi Não tá indo, galera Opa, abri Abri um peitoral de Dima É Pegamos aqui um peitoral de Dima, galera Mais um peitoralzinho, né Nossa, olha isso, velho Olha o bug que deu, velho Caraca Ah, a gente ganhou um fudinho, ó É, é A gente ganhou um fudinho aqui, cara Mano, vocês viram o bug que deu, velho Perdi as penas, simplesmente Bom Cara, mano Que... Que isso, velho A gente conseguiu bastante item bom aqui, né, cara É, alguns... Aí, ó Vocês podem ver A gente conseguiu arco Conseguiu armadura encantada P5 É... Conseguimos aí 32 blocos de ferro 64 diamantes Mano, isso já tá muito Então já vamos tá guardando aqui Esse bagulho aqui Num barra baú, ok Que isso aqui é meio que um baú É... É um baú Meio que... Vamos ver o que eu posso dizer Um baú virtual, certo E... Vamos guardar tudo que a gente ganhou aqui na caixa Ok Ó, a gente tem dois spawners do... Opa, calma aí Caiu aqui um spawner Caiu aqui um spawner Ahn... Chucky, me dá uma pena Pra... Cara Simplesmente acabou Ok Vamos guardar aqui E... Tá Ok Beleza, cara Beleza A gente já conseguiu tudo Então é basicamente isso, né Deixa eu ver aqui Se tem mais alguma coisa Nada Então, eu vou mostrar pra vocês aqui Agora a nossa base Vamos barrar A nossa base aqui Ó, galera Já voltei aqui, cara E a gente tá aqui na FEC Aqui na base da FEC, né Que é a Império aqui É a FEC do Ítalo, ok É... Eu, na minha opinião Acho que é uma das melhores FECs aqui Do... Do... Do servidor, né Na verdade É... A... A do Ítalo E a do Troll Se eu não me engano, né Que muito sério É isso e tal Falta a gente tá ajeitando tudo aqui no baú Aqui, ó Lixos Deixa eu ver se a gente tem lixo aqui Pra gente tá colocando aqui, né Deixa eu... Deixa eu abrir aqui esse baú Ok Vamos... Vamos guardar o que? Vamos guardar... Não sei Ó, esse aqui Esse spawn... Esse spawnzinho de blazer aqui Eu não sei pra que serve Isso aqui eu não sei pra que serve Eu não vou jogar fora Porque às vezes tem até utilidade Nesse aqui Às vezes essas pequenas merdinhas Assim tem utilidade, tá ligado Mas... Vamos deixar pra lá Ok E... Bom, cara Como vocês viram, né Que a minha outra base Foi invadida, né Por um próprio inscrito Que invadiu Eu fiz um vídeo até, né Que se você não conferiu Eu recomendo vocês conferirem Que eu invadi A base do cara Que meio que deu o TP Pra outro Pra poder... É... Destruir a minha base, tá ligado A gente fez um oco lá E o império, ok É basicamente esse o vídeo, né Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal também Se vocês não forem inscritos Pra eu make um episódio Bônusinho aí, beleza Então é isso, galera Nos vemos no próximo vídeo Me segue no Twitter Valeu, falou Até mais E tchau 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 Obrigado.